A CIDADE NO BRASIL 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 Vai tomar, vai tomar... Vai tomar Tô vei chopando minha bucetinha Pro lado e pulando minha bucetinha Tô vei chopando minha bucetinha Tô vei chopando minha bucetinha Fica de 4 Juliana! Ganta nanta na cabeça Olha de fofoca, o animote taca piroca Olha e baba na cabeça Chama ela na cabeça Que? Chama ela na cabeça, senta na cabeça Quero o vento, água, piroca preta, vai Sentam na cabeça, sentam na cabeça, sentam na cabeça Ahn... Muita não, hein? O chá, o sucesso, o chupo, o chupo, o chupo, a barulha Lançamento, puta risco, os indates, a boda de josa foda A boda de josa foda, a boda de josa foda Que fica a esquadra, que fica a esquadra, que fica a esquadra pra toda Jejeuta safada pra toda Jejeuta safada que fica de quarto 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 Ju Juliana Juliana oh Juliana na cabeça tu fa Olhe barra de fofoca, os menor te taca piroca Olhe barra na cabeça, olhe barra na cabeça Chama ela na cabeça, tarar na cabeça Chama ela na cabeça, tarar na cabeça Chama ela na cabeça, senta na cabeça Quero ver tu água, piroca preta vai Sentar na cabeça, sentar na cabeça, tarar na cabeça Quero ver tu água, piroca preta vai Quero ver tu água, piroca preta vai Quero ver tu água, piroca preta vai